Não, já entrei lá, tá uma sauna. Então, o parque tá uma sauna. Esqueceram de nós. Nossa, se ela tivesse vindo embora... Tinha outro desse aqui. Alguém viu? De que? Onde ela guardou. De que? Desse pirex aqui. Desse grande. Aí, ó. Pode? Eu que guardei. Ah. Por que você tá trocando? Tá botando todas as brancas em um? É. As brancas em um. As vermelhas. Que horas que vai chegar a minha pra eu colocar meu tomate, minha orégua? Mas tá muito branca. Essa tá muito branca. Coloca por cima, daí daqui você escolher. Daí fica mais prático. Aliás, eu posso fazer a minha, porque a minha é o que eu vou comer. É, a sua é só você. Eu posso fazer a minha. Você pode jogar fora? Essa canequinha aqui? Pode. Pode. Isso aí foi só pra engrossar o molho meu. Deixa eu deixar esse queijo aqui que eu vou pôr na mão. Ó, come aqui que tem orégano. O quê? Essa tem orégano. Não, mas tá ruim esse queijo. Tá bom o queijo. Vou pôr na minha, você tá vendo? Só uma vez aqui. O queijo combina mais com o molho branco ou com o molho vermelho? Você vai botar o molho em cima ou cada um vai botar o seu molho? Tá botando tudo dentro. Você quer fazer a sua separada? É, na real eu não queria botar muito. E se der punição agora por isso... Nossa, tô fazendo no meu prato pra mim. Eu sei, eu tô vendo. Como se eu estivesse colocando comida pra eu comer. Eu sei, eu tô vendo, mas... Mas e aí? Aqui, coloca essa aqui pra mim, do molho vermelho. Tá bom? Coloca mais um pouquinho pra cá. Aqui, coloca tomate. Tá todo mundo? Não, entre essa e essa. Eu acho que vai sobrar a panqueca de caramba. Bom, nosso almoço tá garantido então. É? É. A gente tava contando com a Nicole. Vai embora. O Thiago não come muito. O Thiago, isso a gente falou que não ia comer. Mais panqueca não perde. ha, mas praK Punkia, masا por ele vai comer. Olha isso ai retombuc presentado. As któreрач soldados são pra Dom hetó abutada, Tchau, 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 tchau. Tchau.